Hoje a Carol vai fingir que tá grávida pra gente trollar as irmãs de Caliano, meu Deus do céu. Rapaziada, a gente tá aqui em casa, as gêmeas tão lá dentro vendo televisão, e hoje a gente vai trollar elas fingindo que Carolzinha está grávida. A gente vai pegar um teste de gravidez na internet e vai mostrar pra elas fingindo que é a Carol que tá com a gravidez. Olha isso, meu Deus do céu. Vamos ver se vai dar certo essa trollagem, o que você acha, meu amor? Eu acho que elas vão cair direitinho, porque olha, a foto tá bem legal, não dá pra ver nada, só o teste, tá vendo? A foto tá top demais e eu acho que elas vão cair. A gente pode chegar primeiro, contar uma história pra elas, falando que a gente quer ser pai cedo, falar sim. Depois a gente solta falando que você está grávida. Tá, a gente já vai ser tias. É, boa. A gente vai ser titias, parabéns. E vamos ver qual vai ser a reação delas, meu Deus do céu, cara. Aí ela, depois você pergunta, qual o nome da criança? 3, 2, 1, e fala rápido. Não sei, a gente não sabe o sexo ainda. É. Mas quais são as suas opções? Tem que falar rápido. Aí a gente tem que pensar, ó, tipo as opções. Pode ser, tipo, Enzo e... Valentina. Enzo e Valentina. Tá bom, então. Enzo e Valentina vão ser os nomes. Amora. Vai ser Amora. Amora. Ah, é? Amora. Aí a gente viu uma criança esses dias que o nome dela era Amora. É. Tipo a fruta, tá ligado? Sim. Ela gostou do nome. Eu gostei também, Acerola. Amora, soltou um punha que eu gostei. Meu Deus do céu. Vamos evitar o bullying, né? Tadinho na minha filha. O nome dela vai ser Amora ou Acerola. Acerola. Que fofinho. Né? Vamos. Ai, me desculpa. Vamos lá, vamos. Vamos embora, então, trolar as gêmeas. Mas antes, ó, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Que o YouTube entrega melhor o vídeo pra vocês. Então, ativa o sininho. É um sininho que tá aqui, ó. É só apertar nele. Que toda vez que a gente não salve de novo, vai aparecer a notificação pra vocês, né? Aí, Gabriel, o cara já tá pai já, o bigodinho. Para, cara. Tem que fazer meu bigode, cara. Tá com cara de pai já, ó. Meu Deus do céu. Tá vendo? O cara fica me doendo. Cavo eque, cavo eque. É bom que ele entrou literalmente no personagem, né? É, entrou. Agora tem que sair do vídeo. Já vou ser pai já. Vamos embora, então. Vamos trolar. Vamos ver a reação. Vamos lá, ela está ali dentro. Gêmeas. Chega aí, aí. Chega um recado pra falar com vocês, né? Sim. Que bom que vocês já estão aí sentadinhas. Ainda bem que vocês já estão sentadas. Ainda bem que vocês estão aí de boa. A gente tem um recado pra contar pra vocês. Senta aí direitinho. Tô até afirmando que a gente quer muito ver a reação de vocês. A gente quer ver a reação de vocês, né? Exato, sim. Chega mais pra cá, Nara. Chega mais pra cá. Chega. Vou contar pra vocês, olha. Então, eu e Carol, a gente tá aqui pra contar um negócio pra vocês. Sim, vocês estão preparadas? Estão preparadas? Tô. Olha, é coisa legal. Vocês vão gostar. É, eu acho que vocês vão se divertir, vocês vão gostar muito. E vai ser muito legal. É. Vocês são preparadas? A gente vai sair? Não, que sair, cara. Vocês não vão pra festa, não. Veja. Não? Ué, o que vai ser muito legal. É, vai ser legal pra gente. Vocês vão gostar também. Já. Então, eu e Carol... A gente não... Fala. A gente não... Tô nervoso, tô nervoso. A gente não esperava que fosse assim. É verdade. Tipo assim, de uma hora pra outra. Que isso aconteceu. Mas... Mas... Aconteceu. Sem a gente esperar e planejar pra ser agora. É verdade. É. O que vocês acham que é? Planejar como você planeja. Ué, sem... Ué, sem... Viagem, vocês vão viajar pra fora. Não, não. Não é nada de viagem. Não é. Mas... Vocês vão ter um amigo. Ou uma amiga. Ou uma amiga. Nova. Vocês não estão entendendo? Acho que não. Então. Eu e o Gabriel... Vamos ser papais. É, a Carol tá grávida, gente. Sabiam? É sério. É sério. Querem ver? Olha. Ó. Aqui o teste. Mentira. O que vocês acham? O que vocês acham? Gostaram? Sejam você titias. É. A gente ainda não sabe se é menino ou menina. Mas... Nós vamos ser a papais. Então, a gente descobre tem o que? Mais três semanas? Três semanas? Não. Não? A gente o Bri tem uma semana. Uma semana que a gente descobre, né? É uma semana. Você acredita? É. Qual o nome vocês querem dar pra ele? Gente, é sério? É sério. Tá falando sério. É. É. Mas vocês sendo titias. Vocês gostaram que eles estivessem em qual o nome? Ele, ela. Ou eles. A gente não sabe ainda a quantidade. Vai que são gêmeos. Vai que são gêmeos. Manu. O que a gente acha bonito? Então, o nome do Pedro... A gente pensou em Amora. Amora. Amora? Não. Amora é fruta, não. Não gostou? Mas é mó bonito. Ou acerola, porra. Garoto. Eu gosto... Que garoto? Eu... Acerola é pra menina. É pra menino, pô. Eu gosto de... Amora e acerola. Eu gosto de Bela. Bela? Eu acho que Matheus. Matheus é bonito. Lembra vocês? Que Matheus, hein? Que Matheus, hein? Te perguntaram o nome de... E aí... Aí a gente ainda não sabe quando a gente vai descobrir se é menino ou menina, né? Mas a gente já queria contar pra vocês, pra ver a reação de vocês. Vocês gostaram? Vocês estão animadas? Vocês gostaram? Quais são as opções de nome? Então, a gente não sabe... Amora. Amora. Ou acerola. Ou a menina. A menina vai sofrer bullying na escola. O que você vai comer? Acerola? A fruta? Não, gente. Vocês não estão entendendo. Acerola. Acerola. Não, gente. A menina, a menina pensou Henry. Henry é bom, é bom. Henry que giliano. Henry. Não, não vai. É bom, gosta? Sim. Ele também pode tirar Ben, o nome do tio. É verdade. Ô, Vinícius, o que você achou da carota grávida? Tartarugo. Tartarugo? Ô, Vinícius, o que você achou da carota grávida? Ah, a gente não falou hoje. Fala a sua reação pra gêmeas. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito animado, porque eu sempre quis ter um sobrinho. É, isso você vai brinhar, né? E vou dar vários presentes. E vai ser um amigo pra brincar com vocês. Vocês vão ser... É, uma amiga, né? Vocês vão cuidar dos nossos filhos? Sim. Vocês vão poder maquiar, se for menina, se for menino, vocês vão poder apresentar suas amiguinhas. Não, né? Vai ser uma idosa perto do Amora. Do Amora. Do Amora. E Clétude, o que você acha, amor? Amor, não. Clotilde. É, Clotilde. Você acha bom o seu nome? É, ou... Josefina. Josefina? Vocês gostam de Josefina? Josefina? Não, fala sério, nome de menino. Não, mas vocês, tipo assim, vocês esperavam que a carota grávida, cedo assim? É. Não. Não, eu também não. Não esperavam? Não, não. Isso foi estranho. Nem a gente esperava também, mas, tipo, aconteceu, né? Aconteceu. E agora vocês vão ser titias. É. Doideira, né? Nem ideia de nome pro filho, que bom. Não, mas tipo, vocês... Ué, mas a gente ainda vai pensar. A gente foi pego desprevenido. Eu acho que elas não estão botando pra cá, não. Vocês só não estão acreditando, não? Não, acho que não. Acho que nunca é uma ficha pra elas ainda, não. É, eu acho que só vai cair porque... Você vai cair mais tarde, né? Como assim, tipo, a carota grávida? Como assim? É, cara, tipo, ela ficou grávida. A gente não tava planejando. Foi do nada, entendeu? A cegonha bateu lá na nossa porta e falou, é hora de vocês serem papais. Fala a boca, Gabriel. Entendeu? Fica aqui, Gabriel. Não é, amor? Foi assim que eu nasci, mãe? Foi? Mamãe, como que eu nasci, mamãe? Você veio rolando um paninho branco, voando pelo céu. Aí era uma cegonha bem grande pra trazer as duas, entendeu? E se for gêmeos, amor, qual vai ser o nome? Tic-tac. Tic-tac? Tic-tac. Um, dois, três, quatro. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac, vem aqui agora. Tic-tac. Vai ser YouTube. 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 YouTube, desce aqui agora. YouTube. Desce aqui agora. Eu acho que elas estão muito desanimadas. É, cara, eu acho que elas... Elas não estão botando fé, elas não estão aqui na estrada. Gente, eu tô desesperada. Ai, que estranho, do nada. Eu tô desesperada. Faz carinho, faz carinho no primo, no... No feijão. No tio, no sobrinho de vocês. O tio. O tio, vem cá. O cara não sabe nem o que tá falando. Ele tá nervoso. Faz carinho no sobrinho de vocês. Gente. E o Gabriel, como é que foi a sua reação? Cara, eu não entendi nada. Eu fiquei assustado e nervoso. É. Vocês podem não saber? Não, eu conto primeiro pra vocês, você acredita? Vocês foram as primeiras a saber. E vocês vão ajudar a gente a preparar as festinhas? Uhum. Aham. A cuidar. Eu sei cuidar. Eu também. Sabe cuidar? Sabe cuidar? Sei. De neném? Eu já cuido. Como você cuida de neném, então? Cuidando. Então você vai cuidar, vai ajudar a cuidar? Vou. Então tá bom. Tá bom. Mas é mentira. Então beleza. Mentira, gente. Não é mentira, você não viu o teste aqui. Não é mentira, cara. Você não viu o teste. Deixa eu ver esse teste. É verdade, cara. A gente tá falando, é verdade. Gente, é muito verdade. É muito sério. Não é? É muito verdade. Ô, meu. Vê o que vocês acham. Que mão é essa? Não tem mão. É a mão da Carol, pô. É a mão do Gabriel. Do Gabriel. Não, não tem? Vocês não sabem de quem é? Ô, amor, não sou você. Não, não, deu alguma coisa. Não, amor. É que a foto que eu mandei, que eu tirei pra mandar pro Vinicius, é a minha. Só que essa é a que você tirou. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Postar no Instagram, nem os pais sabem se é que é postar no Instagram. Ué, ei, ei, calma aí. Pra guardar, pô. Tem que tirar com ela, porque tem pra mim até quando. Tem que tirar pra guardar. É verdade, pô. Não, não, não. Não é? O que foi, cara? Essa não é minha unha, não. Essa aí é pele, doida. É igual ou não? Ué, a pele dele branca. É só ver aí, cara. Dá uma pele. Aí, dois tracinhos, tá grávida, entendeu? É isso. Dá seu dedo. Cara, como é que você não tá acreditando, pô? É verdade. Vocês tão grávida também? Sim. Não, eu tô grávida, ele não. Não. Ó, 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 Amora. Acerola. O que que eu tô comendo? Não, é Amora. Eu não, acho que o nome bosta. Amora. Caraca, tu acha o nome do teu sobrinho bosta? Acerola sim. Amora. Não é sobrinha. É, pode ser sobrinha. E o sobrinhete não sabe ainda, entendeu? Mas... Você quer o quê? Uma amiga ou amigo? Já sei o nome que a gente pode dar, amor? Você é acreditado em a verdade. A verdade? Troll. Troll. A verdade, o nome do garoto vai ser troll. Igual troll, gente. Trollagem. Vocês acreditaram mesmo que a galera tá grávida? Não. Ah, elas nem acreditavam. Nem acreditavam. É, por fim, a galera não acreditou desde o início. Não acreditavam. Elas ficaram assim. Ah, legal. Mas só o nome. Que legal. A gente vai cuidar. Né? Elas não acreditavam, tá vendo? Agora vocês... Tá vendo? Não vão cuidar. Nem se não acreditavam. Vocês não acreditam. O exame já convidou. Os bacanações vocês. Não existe mais dúvida. Que o seu ventre vai gerar o nosso filho. A vida é a família e até o fim. Quando fica grávida de verdade, elas estão tentadas. Ela é lipe. Que música doida. Então, beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.